Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Caldeira, sou consultora Natura, aqui da cidade de Londrina, no Paraná. Eu vim trazer uma dica para o Mandando Bem no tema Conquistando Novos Clientes. O que eu sempre faço para conquistar novos clientes é estar onde o cliente está. Eu sei que você vai me falar, nessa pandemia está todo mundo em casa, né? Mas o seu futuro cliente está online mesmo estando em quarentena. Então esse é um novo jeito que as pessoas descobriram onde comprar e a gente está lá para vender, não é verdade? Porque a Natura nos proporciona um espaço digital totalmente gratuito para a gente poder atender esse cliente que está comprando online agora. A minha dica é, esteja em todas as redes sociais que você puder. Esteja no Facebook, esteja no Instagram, até no YouTube se você quiser. Mas seja você, mostra quem você é. Nós não somos vendedores, nós somos consultores, nós trabalhamos com relações, nossas vendas são por relações. E mesmo online, a rede social ajuda a gente a estreitar essa relação com o nosso cliente. Quando ele conhece você, o seu jeito e gosta, ele vai querer comprar de você. Isso acontece comigo. E é bem legal você mostrar o produto que você usa e o que você gosta no dia a dia. Por exemplo, eu uso todos os dias o Cronos Aqua Bioidratante. Então eu sempre falo dos benefícios para minha pele, de como ficou, que ele é um hidratante facial que não é oleoso. Então quando a pessoa procurar um hidratante facial, ela vai me encontrar e vai encontrar o que eu acho do Cronos Bioidratante. Isso vai gerar uma identificação e vai ter grande chance dessa pessoa ser meu novo cliente. Eu espero que você tenha gostado da dica e que isso te ajude. Um beijo da Pathy. Tchau, tchau.